E salve meus amigos, voltamos com mais gameplay de Game Man 1998, o jogo que é o parente de Resident Evil 2 e-mail. Tem pessoa até falando no comentário que esse jogo pode ser uma extensão de Resident Evil 2, de tanta semelhança, cara. Bom, paramos aqui, pra cá eu acredito que eu vou pegar uma muniçãozinha, eu acho que já tá na hora de eu adquirir já a Beretta, né, cara. Tô gostando de ficar usando só essa 12 aqui, gastando munição com ela não, tem medo de te deixar da Beretta pra trás, sabe. Manter essa lanterna acesa, vai que a gente dá de cara aí com algum monstrengo aí. E agora a gente vai tá entrando no hospital ali, cara. Quer dizer, onde tem hospital, necrotério, esses lugares assim, é certo de ter muito monstrengo, né. Então, é uma realidade que a gente vai ter muito monstrengo. A gente vai ter muito monstrengo pra gente degladiar aí dentro do seu hospital. Olha aqui que a gente encontrou, com restos mortais aí. E a pistola aí, o bilhetinho aí em mãos, a garota. Agora sim, pô. Não sei porquê, cara, eu gosto de ficar usando beretinha. Tem uns corpos aqui no chão. Sempre é bom vasculhar que pode ter alguma coisa. Estamos aí, galera, com nossa terceira gameplay desses jogos. Ainda estamos no segundo capítulo ainda. Parece que esse segundo capítulo é bem grande. Ao contrário do primeiro, que foi bem curto. Não tô deixando nada pra trás, né. Então vamos seguir. Vamos adentrar aqui o hospital. E ir para novos desafios. O que tá escrito na parede? Emergência. Entramos, então, pela emergência. Ih, rapá! Tomei um susto, mano. Agora é um pouquinho de Silent Hill, né. Essa enfermeira do Silent Hill aí. Bem parecido, cara. Ah, rapaz, que cão, mano. Tá morrendo não, hein. Tá morrendo. Nem morreu, cara. Parece que morreu, não. O sangue não desceu. Olha lá. Tá vivinha, cara. Ela vai levantar. Caraca. Ah, cara. Não vou esperar ela levantar, não. Olha lá. Cara, essa, essa parte aqui do... Esse hospital aqui tá... Olha! Tem Dark, hein. O som foi esse, cara. Não pode ter sido errado, não é possível. Caraca, olha o cangaço que tá dando. Aí. Sabia que tinha algo acontecendo. Eles fazem uns barulhos muito sinistros, cara. Que danado que vai esquivar tiro, cara. Eu odeio isso quando eles esquivam, cara. Os bichos ficam se tremendo o tempo todo, cara. Caraca. Tá muito sinistro que é o jogo. O que que eu vou conseguir aqui, ó. Nada. Só um memorando pra mim ler, né. Que não abre. Aqui, pelo jeito, só depois tá pedindo chave. Esses monstros que tão no chão, certamente, vão ali se levantar. Esses monstros que não vão ficar no chão da toa. Agora eu tenho que... Ver, ó. A parte de onde eu vim. Que barulho é esse, cara. Deve ser a câmera, né. Bom, parece que eu vim dali, né. É, eu vim dali. Tem aqui também a parte da direita pra me explorar. Antes de descer as escadas. Aí. A gente companheia. Aqui tá com um cara de que vai ter alguma coisa, hein. PC com Windows 7 instalado, pelo que parece. PC da Xuxa. Barra de energia. Energetica. Isso é bom. Sempre é bom pegar isso. Esse personagem aqui que a gente tá jogando, ele já tem a saúde debilitada, né. Como eu já comentei aí no outro gameplay, ele sofre de esquizofrenia. E há momentos do jogo que... É necessário ele tá se medicando aí, senão ele começa a ter... Visões, coisa que não tá acontecendo e... Por isso a gente acaba gastando umas munições aí. Vai ficar de olho, porque esses zumbis que eu derrubei, eles levanta, cara. Depois eles se malotam num cantinho. Pra pegar de surpresa. Pronto, aqui vasculhei tudo. Agora só no resto, no resto é descer mesmo. Olha o breu que saiu, cara. Olha o breu que saiu, cara. Olha o breu que saiu, cara. Tem alça, hein. Caraca, eu juro que eu tinha visto alguém ali, mano. Tá com cara de que tem alguém ali. Não sou de errar, né. Não vai cair não, cara. Caraca, resistente, mano. Vou gastar uma boa dose de bala. Acho que foi bem nos 5, cara. Nem 5 munições eu gastei ali. Coisa que não é legal acontecer, cara. Não é legal ficar gastando munição assim. E esse hospital aqui vai ter muita coisa pra explorar. Minha Saga gastando bala assim não é bom não, cara. Esses monstros que tá no chão aí, a grande maioria vai se levantar. Como o jogo é a Like Resident Evil, vai rolar isso sim. Qual é o다면urma? els そこ que eu peguei? ... AE Isso é tudo poção para me encher minha energia, vou precisar. Aí ele não abre porta. Tempo que eles esquivam o tiro, isso me dá bronca. Essa máquina não faz nada, vai ter algumas máquinas aí que vai dar até para me dar save no jogo. Para você ver, o jogo é tão insano que eu ainda não tenho a opção de salvar o jogo a qualquer momento. Ainda vou adquirir, vai ser a partir desse hospital aqui, se eu não estou enganado. Que vai aparecer a primeira máquina de save game. É. Pega logo essa bala aí. Fechão. Eu vim da direita. Eu sigo por aqui, né. Isso aí. O que está escrito? Quarentena. Protocolo de quarentena. Acho que aqui eu vou poder usar meu hack aqui. Hackear isso aqui não. Preciso de um cabo de anulação para hacker o dispositivo. Cara, eu pensei que ele tinha cara. Ficou com outro personagem. Provavelmente eu ainda vou adquirir ainda então. Esses cabos de hacker. Eu acho que... Você. Quem disse isso? Fique onde você está. Não se mova. O que é? Veja para o intercom. Na esquerda. Meu nome é Atherton. Dr. Atherton. Eu sou o mestre de cirurgião aqui no Sacred Heart. Meu irmão e eu já nos derrotamos no ICU. Provavelmente o último refúgio seguro em este hospital. Talvez toda a cidade. O que? Como é isso? O que é isso? O que é que está acontecendo aqui? Escute, doc. Eu estou procurando alguém. Um cara de malhação de malhação que chegou aqui logo antes que eu fiz. Oh, la, la. Você deve estar falando sobre o meu paciente mais próximo. O paciente mais próximo? É certo. Um cara de malhação de malhação. Ele era o que escutou os guardes de segurança que você não se escutou. Mas, alas. Eu consegui sedar ele e agora ele se escutou. Como bem como um fogo em uma ruga, sob o meu controle completo. Ninguém vai medir em este hospital. Ninguém mas eu. Ninguém mas eu. Um, doc? Abre essa porta agora! Esse cara tem um contato com mim e eu vim para... Não, 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 não. Eu não tenho medo. Você simplesmente não tem a autoridade para fazer essa decisão. Como você pode ver, do que está além do meu staff, eu também tenho um contato com esse cara. Agora, você escuta para mim. Eu não vou te dizer de novo. Abre uma porta de malhação! Mas... Um contato parece ser o seu nicho. Então, talvez possamos chegar em algum tipo de compreensão. O que você está chegando? Como eu posso explicar isso? Hum... Sim. Como resultado dessa situação precária e imprevisível, algumas questões da maior importância permaneceram. Como você pode guardar da raivação, eu não posso confiar em segurança por causa do seu amigo. Então, eu preciso que você faça isso. em seguida. Mano... Você é um maluco, maluco! Maluco ou não... Eu tenho algo que você quer. O que você deve fazer, senhor, é ir para a frente do hospital. Room 10, para ser exato. Hum... O que eu devo fazer depois de chegar lá? Não seja tão maluco, senhor... Walker. Walker? Oh, o que apropriado para a situação. Estar lá vivo vai ser um grande compromisso em si mesmo, senhor Walker. Agora, você melhor escudaddle. Eu não sou um homem particularmente paciente e minha oferta pode ser capaz de expirar. Você pode me contactar usando o intercom quando você... Eh... melhor ainda... Se você faz isso lá. Por favor, aquele marmel tecnológico que bonitinho decorou o seu braço delicado, o que você pegou claramente, vai ser muito útil. Muito útil, sim. Seja bem para me atrasar no canal 27. Eu vou te dar mais detalhes, então. Tchau. 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 Eu vou fazer isso. F***** 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 o item chave parece que não vai ter munição mas isso já ajuda pra caramba né tanto de bala que eu tô gastando aí que ficou alguma coisa aqui não opa aqui ó, estou memorando nada mal, nada mal trancado pelo outro lado, vou começar aqui pela direita é um banheiro pelo menos tem um armário aqui, vazio? e desse lado? opa, munição de GK22 aqui não tem nada, aqui não tem nada só isso nós temos essa porta da esquerda e em frente começa pela esquerda né o jogo tá salvando se não que algo deve acontecer aí ouço sons aí ó, sabia como tava sozinho e ele vai levantar tem a duro esse aspirante, a tarit aí vai levantar lá punk né cara bicho é punk bora filho, bora, bora bora acho que ainda levanta mais uma vez ainda acho que ainda levanta mais uma vez ainda bora 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 não adianta que não dá jeito mesmo e aí você sangra? sim foi agora sim ele partiu para melhor ó algumas partes eu lembro cara esses dias eu estive jogando eu lembro de algumas partes, alguns inimigos mas da primeira vez eu passei sanhaço aí passei reis com esse cara aí entrei aqui com a beretta não sabia que ia vir ele né bom é a segunda vez que esse inimigo aparece no jogo mas ele é praticamente um mini boss cara e eu que tenho que gastar 3 balas de doce pra matar ele né bom aqui tá explorado eu vim da direita né de lá agora eu tenho esse elevador aqui não sei se vai funcionar agora e tenho aquele erral ali opa caraca que susto mano tem aquele erral ali pra me explorar não sabia que ia ter companhia não sei se vai funcionar opa será que é ele é ele não sei que era o outro aham vamos acabar com essa ultrível então vamos sempre eles tem que levar uma munição livre sempre rola velha esquiva bom aqui não tem nada pra ser feito agora tudo que eu tô vendo aqui só coletei mesmo munição dessa porta aí não abre mas tudo bem não tem nada esse elevador não vai funcionar agora né preciso de uma chave para abrir e aqui aqui não foi né tem nada não tem nada mas o a o o o o a Tô achando incrível Que meu inventório ainda tem espaço Ah Eu não sei a senha daqui Provavelmente é alguma coisa de muito valor Descem assim e não tem nem Nem pista Porque é item de muito valor Opa, escutou Escutou sonhos, hein Ouço sonhos Não dá pra passar pra lá Bom, então Opa, o que é isso? Opa, vou hackear isso daqui Aposto que é energético Quer valer? Uma pinta de energia energética Munição de GK-22 Ótimo Aqui é uma munição também Que parecia Caixa azul ali igualzinho Passei pelo outro lado Lá da Do balcão O outro lado do balcão Peguei só um memorando Não serviu pra Grandes coisas não Não sei que esses memorandos Tenha senha, né Eu não tenho mania de ficar lendo esses memorandos Tem que pegar esse costume De ler eles sempre Bom, então Agora a gente retorna Precação Pra não ser surpreendido Aí, tá vendo? Fogo, mano Aqui é mole, cara? Deixa eu ver o meu existe Que que eu tenho Bom, não peguei nenhum item chave Vou fazer umas combinações Aqui logo, sabe? Que o inventório tá acabando Vai chegar um momento Que eu vou Ser obrigado a dropar item Vai ter jeito não Aqui eu já vim não, né? Não, aqui eu não vim não Aqui é novidade também Aquela monstria ali Tá do outro lado Ela não vai me atacar mesmo Menos um problema Também não vou atacar ela Vou esperar que o apocalipse a mate Aí, ó Começou a As alucinações Tá vendo? Começou ele ter alucinações Cuidado com essas esquinas Assim de corredor Aí, tá vendo? Se eu sair metendo a cara ali Cara, ela correu muito Correu demais, hein? Correu demais, hein? Vamos companhia Vamos companhia Ah, não acredito Ah, não acredito Eu acho Depois eu volto aqui e pego Vou ter que passar aqui Mais vezes mesmo Se eu não tô enganado Fica com a doce na mão Eu acho que aquele bicho Grandão De voltaire A gente vai aparecer aqui também Bom, pra que não tem nada Não sei aquela porta ali Então vamos nela Pô, eu vi nela agora? É isso mesmo? Não, né? Outra sala Uns baralho ali Agora é de valor mesmo Não tô vendo nada Só pra fazer eu perder tempo Então agora a gente vai ali pro Outro corredor Pra lá que deve tá Os itens chave Ou as passagens chave Começar por aqui Tem que eu posso correr um pouco Mais rápido Correndo muito devagar E aí, temos companhia ou não? Temos Temos Que isso Arquivo Do Dr. Jennings É uma fita Eu tô cheio dessas fitas aí Essas fitas aí Eu acho que eu revelo elas Eu ganho alguma coisa com isso E revelá-las Munição não vai pegar aí Cara, tá na hora de eu começar A dropar esses itens Algo precisa ser feito Inventário cheio de novo Ah, garoto Me virei no instinto Deixa eu ver se posso dropar mais um Se der, né Não Não Aqui dá Eu posso fazer mais uma combinação Zinha ali É, mas não tem mais nada, né Tem mais nada Peguei Pra cá peguei Agora a gente sai Opa Cara, eu tinha que capar um tiro Mano Sam Sam here Can you hear me, Doc? I'm in room 10 Mr. Walker What a pleasure to hear from you Glad to know that you're still a fine specimen of good health I can't imagine what you went through was easy But the next step should be much easier What am I supposed to do exactly? I don't see anything Not to worry, Mr. Walker You're in the right place Although you can't see it There's a special door in that room Now approach the wall directly across from you with your D.I.D. Coisa de 007, né, mano? That's right As you can see Thanks to that extraordinary device I can see And there's the first compartment that I can access the hidden ones filled with the most highly classified materials Now let's move on, shall we? In that room, around there somewhere, is the body of one of my men A cleaner I guess I can buy it as well, huh? I mean, I have to go out there I'll do it as well I can get it as well, okay, okay? Check it out What do you must do is cut his right wrist and retrieve a small microchip implanted beneath the epidermis? Um procedimento simples e simples, não você acreditaria? Agora o que mais tem que acontecer? Em portas? Implantes com cerdas? Mr. Walker, eu quero que você escute muito cuidado. Há muitas forças no jogo que, além de mim, você não é privado. Tudo que você deve fazer é fazer exatamente como você disse, não importa o que descanso ou descanso não pode parecer. Agora eu posso interagir né, peguei ali mais um, uma daquelas fitas, e tá aqui ó. A parte onde eu posso usar savegames daqui pra frente, isso é bom né. Aí, tem o armazém, tem aqui o balcão de troca, os chips, esses que eu tô pegando aí né. O que que aparece? Meu inventário está cheio, não tem espaço suficiente para o auditivo H. Parece que eu ia ganhar um auditivo H ali né, que é pra salvar. Aqui é pra mim colocar os itens que eu não tô usando. Então eu vou começar a fazer isso desde já. Tem muita ita aí tá. Bom, munição, é ó, deixa eu ir pra trás. Tem muita bala aqui que eu não tô usando. Bom, vou deixar um item aqui de sobrevivência, pra mim também não ficar, não ficar ver navios né. Agora eu pego esse daqui, fico com esse comigo, e dou um save ali, pra gente prosseguir na nossa jornada. É aqui no inventário 4. Tá aí, jogo salvando. Agora fica mais tranquilo né, pra gente fazer até alguns, fazer umas gameplays mais, mais curta. Não tem que ficar esperando praticamente acabar o episódio todo. Pô, agora eu quero sair, não posso não? Tem nada pra mim fazer aqui, cara. Por que a porta não quer abrir? Será que eu estou esquecendo algo? Deixa eu ver aqui que seria então. Trocas, chips. Confirmar né. Ah, tá legal. Parmei isso. Parmei um item, agora eu tenho que voltar. Tem que voltar lá, pra onde eu encontrei aquele Dodô pela primeira vez. Não o Dodô em carne e osso, eu encontrei um áudio lá né. O áudio dele falando comigo, igual o do Zinho no filme do Jogos Mortais. Parece que agora teremos companhia. Que perfeito mano. Esperar, ele vai levantar ainda. Mais uma. Vai lá o que espera. Sujou até o teto. Pra que isso? Cara, ele não morreu mano. Ele não morreu. Ele vai levantar. Quer dizer, quatro balas de doze perdidas. Bora cara, levanta. Tá vivo, pô. Que eu sei. Ah mano. Vou seguir em frente então. Se quiser que me acompanhe. Nem trocando arma, ele resolve levantar ela. Cara, eu tava deixando uns itens pra trás né. Não é uma boa agora não, pegar esses itens e tentar levar não. Eu lembro cara, que eu deixei um monte de coisa aí pra trás. Porque eu não tinha espaço, eu até fiquei de voltar. Aqui parece que já é um item. Aí mais um. Boa. Tá suspeito esse corredor aí cara. Aí tem coisa. Ó. Caraca, zumbiara de mentira. Tá vendo? As alucinações estão começando a afetar a mente dele. Com isso, gastei uma bala né. Uma bala perdida ali. É aqui, a tal sala do doutor. Ah, trabalho satisfeita, Sr. Walker. Bem-vindo. Eu não sei se você conseguirá. Sim. Obrigado pela confiança. Agora me deixe. Não. Não, não, não. Não, não. Espere um minuto. De fato, você tem provado um pouco confiante, mas mais assim, relígante. Eu simplesmente não posso perder esse talento. Eu tenho outra tarefa para você. O que é, cara? Escute, eu não estou parando ao seu hospital, riscando minha vida, comprando corpos para você. Entendi. Mas você disse que você veio aqui para recolher algo do meu paciente mais próximo? Agora isso não deixa você muito de uma escolha, sabe? É isso aí. Então, vamos cumprir a conversa e voltar para o trabalho na mão. Primeiro, você faz algo para mim, então eu faz algo para você. Doc, eu espero que o seu filho é realmente dentro. Porque se ele não, e você está me rodando como um pão, eu vou te dar um novo. Tanto que isso parece, eu tenho medo que você só tem que confiar em mim, Sr. Walker. Deixe-me assinar você, por exemplo, que eu sou um homem de minha palavra. Então, o que eu devo fazer dessa vez? Eu quero que você faça essa chave. Você pode usar ela para acessar os níveis mais baixos do meu prédio. Aí você vai encontrar uma porta que parece impressionante similar à aquela que o seu dispositivo deslocou. Por agora, você deve ter uma ideia de como funciona. Uma vez dentro, eu vou explicar o resto pelo rádio. Tenha uma boa camada, Sr. Walker. O que? Arruine os arquivos subterrâneos da Hexacore. O nome de PC é esse, né? Bom, está mandando eu arruinar alguma... Opa, peguei a chave do elevador. Boa, garota. Cara, para onde ficava esse eleveito? Elevador, elevador... Não, para lá não é. Pô, era um monte que esse elevador ficava. Deixa eu ver se é para cá. Não? Ih! Mosquei agora. Ou é aqui ou é ali. As duas, uma. Não, aqui é só um banheiro. É aqui que eu vi ali. Olha lá. Aqui mesmo, olha lá o elevador lá. Está com cara de você olhar esses corredores aqui. Se os monstriangos não estão voltando. Se não há item também que eu tenha deixado para trás. Sempre é bom olhar, né? É, não tem nada aqui. Parar de perder muito tempo. E aí, eleva-do. Fiz. Sai daqui na precaução. A gente não sabe o que que nos aguarda. Aí, está vendo? Fogo, mano. Olha, aqui tem nada para pegar. Vamos receber a divisão. O que que nós pegamos? Cabo de anulação. Quanto mais cabo desse pegar, melhor. Caso eu erre aí um código aí, de hack aí. Aí tem o cabo reserva, entendeu? Mas eu acho que eu não tenho necessidade de carregar dois, três, não. Eu acho que no meu inventório eu estou com dois ou três cabos desses, quer ver? É, estou com dois, cara. Eu acho que não é necessário, sabe? Estou dando mole nisso daí. E chamei em vento... Opa! Pensei. Foi o som dele cansando, perdendo o estamino. Mais munitio. Você vai levantar que eu sei. Opa! Ah, foi lá. Parar que esses barulhos de suspense assim, mano. Deixa como? Tordoado, mano. Os efeitos sonados desse jogo atordoam, mano. Olha aí. Já sei que tem monstro aqui dentro. Olha aí. Já sei. Só bobe. Ah, já sei. Ah, já sei. Ah, já sei. Ah, já sei. Não sei a senha O monstro levantou Tiro na orelha Tiro na medalha Peguei um arquivo Cooper Parece que falta uma válvula Esse arquivo Cooper Parece que eu vou ter que Usar ele lá naquela máquina onde eu salvo o jogo Vai revelar mais alguma coisa pelo jeito Parece que funciona assim algumas coisas aqui no jogo Na base da revelação aqui Igual revela filme Opa Não, você não levantou ainda Espero que não levante mesmo Aquela porta lá eu sei que não abre Vou passar item aqui para pegar Eu preciso de uma chave para abrir Aqui tem uma porta secreta aí Porta falsa Tiro Doc, eu estou aqui Parece que é um arquivo de alguma forma Precisamente, Sr. Walker Tiro 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 Um Tiro Tiro Caraca, vou até botar outra arma, doze. Aí, viando. Caraca, era de mentirinha. Para mim vai acontecer alguma coisa no meio do caminho, quando estiver voltando agora. Bom, manda eu voltar até o doutor, então é tudo isso. Treta. Treta certe. Derrote o homem derretido. Olha ele jogando aço. Ainda bem que só tem ele os homens, eu já dei conta dos homens. Cara, vou atirar nele aqui de esquina, cara. Não, tá querendo andar rápido, mano. Eu já gasto, vai filho. Durou muito, hein. Cara, ele acertou ácido em algumas partes aí que abriu o item para ele pegar, tá vendo? Agora a outra munição ali não dá para pegar. Acho que ele surgiu dali, cara. Ele surgiu. Deixou nada. Então vamos voltar lá no doutor. Opa. Imemorando. E a pra cá. Pra cá que a coisa se desenvolve. Se aqui no chão fosse um item. Vamos voltar lá no doutor e ver o que vai falar, né. O que que tem que ser feito agora até aqui para frente. O busquinho já de suspensa. Deixa até a 12 na mão, mano. Ó. Escutei sons, hein. E aí eu já fui. É pra lá. Vou voltar lá no doutor. Se ele tem novidades pra gente. Ei, doc. Eu estou aqui. Agora deixa eu entrar. Oh, meu. Mr. Walker. Bem-vindo. Você tem realmente provado você ser relícente. Eu tenho que admitir que eu não poderia ter feito melhor eu mesmo. Escutei, cara. Eu quase morro com as coisas que vocês têm escutadas aqui. As coisas que você é parte do, doc. Eu pensava que seu trabalho era salvar vidas, não destruir elas. E aí? Não preguntei para me ensinar, Sr. Walker. Eu não serão escutados por vocês em um momento como esse. Isso se apresenta para negócios, dinheiro e poder. E tudo que a empresa tem mais do que você pode começar a pensar. Mas eu ainda sou útil para eles. Eles vão vir para mim eventualmente. Eles vão vir para mim porque... Eu também sou relícente. E isso é exatamente por isso que você e eu temos uma última tarefa para completar. Ah, porra você, cara. Me enra de uma vez, porra de você. Me enra de duas vezes. Bem, eu não posso me enra de outra vez. Eu estou terminando. Apenas fecha e escuta. Um conhecimento de mim, Dr. Kimball, foi morto e fora de contato de radio, enquanto levando um trabalho importante. Ele, porra, reestabilizou o sinal apenas alguns minutos atrás. Do que eu lembrei, nós temos apenas alguns minutos para salvar sua vida. E quem melhor do que você relícente para ir para sua ajuda? Hum? Completar essa última tarefa para mim, e eu vou desculpar essa porta aberta e convolver você para dentro. Deixe-me reassure-te, Sr. Walker, que eu sou um homem da minha palavra... Oh, maldito! Tudo bem! Mas é isso! Se você não abrir a porta na próxima vez, eu vou encontrar um caminho para lá, e você não vai gostar disso. Isso não será necessário, Sr. Walker. Dr. Kimball parece que tenha se escutado na frente da cidade. Mas eu não sei de quanto tempo ele vai ser seguro lá. Então, por favor, o rescuá-te rápido como possível. Boa sorte! As conversas deles são longas, né? Uma chave... Oh, maravilha! Encontre o agente desaparecido na maternidade. Bom, primeiro a gente tem que pegar essa chave, né? O inventário está cheio de novo, cara! O inventário está cheio de novo, cara! Toda hora esse inventário fica cheio... Bom, peguei a chave do armário. Bom, mas há um monte esse armário. Só se for lá na maternidade, né? Como chega até lá? Por aqui... Eu acho que é por aqui. É por aqui mesmo. Vou botar uma arma pesada. Agora está danado para vir aqueles monstrengos... Aí, ó! Falou em monstrengo aí! Caraca! Fez eu perder uma bala de doce, cara! Era sacana, mano! Vou até ficar diferente então, né? Bom, a maternidade é aqui para a direita. Cara, mas está pegando fogo, né? Como eu vou entrar ali agora? Então não é para ir ali agora. Estou com a chave da maternidade... Não, estou com a chave do armário. Esse armário eu acho que é lá no segundo piso, cara. Lá no segundo andar. Deixa eu lembrar aqui como é que se chega lá. Bom, acho que é no início do jogo, quando começou a gameplay. Eu comecei no segundo piso, não foi isso? Parece ser para cá, mano. Toda pinta de ser para cá mesmo. Acho que até antes de eu ir na maternidade, uma série de coisas vai ter que ser feita ainda. E não é aqui. Não é aqui sim. Para cá... Ficamos de visita. Ficamos de visita. Não espere esse enfermeiro. Aquele cara vai levantar mano, já vi isso acontecer, bom era por aqui cara, agora tem que subir para o segundo piso, e para cá nada abre, segundo piso mesmo, acho que é lá que tem o tal de um armário que eu tenho que abrir, sempre prestando atenção, que agora vai começar a surgir uns monstros onde não tinha, muita precaução, não deixei nada aqui, acho que é agora, próxima porta ai, acho que é por aqui, não, não é nem por aqui, ainda peguei o alicate, esse alicate ai, cara ainda vou fazer muita coisa ainda, eu vou arrebentar um cadeado que está naquele corredor onde veio aquele monstrão igual o Tyrant, ali eu devo pegar uma arma né, a princípio, e rapá, caraca, dois mano, quase que eu tomo um abraço, três, e parou para carregar, já era, caraca, nem porra, que ódio mano, vê quando isso acontece, corre corre, caraca, caramba, achei como acontece esses caô, caralho, boneče, muito lento, na para carregar, sabia que eles ia aprontar um, o cara ia morando, garota não, chega a for hoje, é rirfarra, né, pô, aqui o da hora, baguncinha tem limite, né, Tem que recarregar minha energia Já tomei 2 golpes sem recarregar a energia Agora eu tenho que achar Como é que eu chego naquele corredor lá E como eu falei Agora precaução Porque onde não veio monstro Agora vai vir Eles vão surgir aí do nada Jogando a disciplina agora Vou ter que usar esse alicate Pra quebrar uma corrente Bom, pareceu pra cá Pode isso, Arnaldo Vai vir mais Será que estou indo certo? Se não tiver, vão andar pra pouco Opa, fui certo Maravilha Tapa doze na mão Aquele aspirante a tylete deve vir de novo Esse corredor aqui é o corredor dele Aliás, ele é morto aí no chão Ele já é outro monstro É aqui que eu tenho que usar Isso Olha o cacujado Mas vim aqui só pra pegar Uma arma Não é possível Aqui deveria ter alguma coisa Também Claro que eu não vou gastar Essa arma Sou ingênuo Cara, não sei Cara, aqui não pode ter só isso Não é possível Cara, não tem nenhum item chave Só veio isso mesmo É Muito estranho E agora que eu recebo Não tem coisa faltando Pegar aqui Não peguei Eu lembro que quando eu saia dali Vinha monstro Deixa eu ver se ainda estou com um alicate O alicate já foi descartado Não está mais comigo Sim Que Ah, aqui Está vendo? Peguei a válvula E a válvula estava pesando E essa válvula eu vou usar naquela parte Lá perto do Lá no estacionamento Ah, não acredito Fazer o gastar bala mesmo Essa foi demais Cara O tiro passou Entre os dois Não, não vou gastar também contigo não Eu morri de beretinho Lá eu morri de bereta Pô, essa foi demais Ah, cara A gente tem bala de bobeira Será que acabaram todos? Cuidado quando vem embora isso aí, né Quando já é indo embora A música de drama ainda segue É, dá para ir embora A gente tem muita bala, mano Desnecessário Carregando Então vai acontecer alguma coisa aí no caminho Alguma cutscene A aparição de algum monstro Olha Agora eu tenho que ir no elevador E ir naquele estacionamento Deixa eu ver Deixa eu ver Elevador Estacionamento Eu acho que para cá Para cá mesmo Olha o elevador Agora eu vou para aquele estacionamento Vou levar a válvula Vou usar naquela parte lá em cima Acho que é para apagar Aquele fogo Daí da maternidade Para poder entrar lá Entendeu É o que está aparecendo Tem muita pinta de ser isso Eu pensei que vai receber visita aqui Eu pensei que ia vir aquele monstrão De novo De novo Ainda não deixa eu pegar esse item É um bug aquilo ali Na verdade Essa garota vai levantar Isso é fato Encontre o agente desaparecido na maternidade Agora tem que ir lá na maternidade Encontre o tal agente Desaparecido Está lá não tem surpresa nenhuma Aqui está com cara de 2A Não ainda Agora essa musiquinha Estilo Silent Hill Ali ó Não falei cara Essa musiquinha Estilo Silent Hill Está se lixo Não pode vir meu querido Pode vir que eu te aguardo aqui Vem tranquilo Ele não morreu Não pode vir meu querido E lá é a maternidade, olha lá o fogo já sumiu. Vou com a doze ainda cara, vai ter alguma coisa no meio do caminho, provavelmente vai ter alguma coisa, olha o ambiente como é que está punk pra caramba, maior cara de Silent Hill isso aqui cara, bem macabro isso daqui ficou, essa porta não abre, provavelmente eu vou encontrar porta secreta aí, Pô, lá pra você que eu subi o menos resistente do jogo, parece que aqui é pra frente, olha os corpos carbonizados aqui ó, sinistro, Ambiente muito bom cara, que susto mano, susto danado agora, nosso coração pulou pela boca cara, E um save ele automático, o corredor não tem nada, vamos ver aqui primeiro né, Ó, aonde é isso cara, tá de sacanagem, Despertei algum monstro aí mano, Opa, peguei fluido de saúde, talvez eu já tenha que usar agora né, E nada, ali ó, maravilha, Parece que é pra lá mano, O corredor lá ó, Não gosto de ficar correndo muito, Vamos ver se tem item no meio do caminho, Vamos ver se tem item no meio do caminho. Opa, Cara, esse danado ta me confundir mano, Ih rapado, fica tudo escuro agora, Caraca, Tudo que eu não precisava agora, Caraca, mano, Fica essa música aí sinistra pra caralho, Olha essa esmeragem que dá no boneco aí que quebra Pô, que aí a pessoa perde a noção de tempo Fogo Olha lá Começou a ter a alucinação de aéros Trancada e não tem que ir pra cá Ele começou a criar dimensões, cara, esse cara Isso que eu tô vendo Caraca Aí é o Batman, mano Agora foi trabo, mano É morcego, cara Essa alucinação tem que passar, mano Aí, ó Já que não passa, aí não tem que dar Tem dois monstros aí, tem esse zumbi Eu acho que ainda tem aquele grandão ainda Mole, cara Acabou a alucinação dele me ferrando Vou me prejudicando Então vem Mano a mano fica difícil pra você Mas de bala eu tô legal ainda Cara, eu vou encher energia, sabe Não vou esperar tempo por ruim Agora eu não sei se eu vim daqui Mas ficou difícil saber, né Ou se eu vim daqui Pelo jeito eu vim dali mesmo Tem que voltar lá pra entrada da maternidade Essa aqui é verdade Chegando lá eu já vou saber o que tem que fazer Pô, andando em circo, né Eu vou comer essas alucinações de novo Eu tô lascado Pô, aqui deve ter item, mano Opa Acho que tem um som Ah, acertou logo Cadê não abre Tá aí, eu obtenho o documento do agente Onde eu vou achar esse agente É isso? Doc, é eu Desculpa Mas seu colega não conseguiu Eu encontrei ele Mas estava muito tarde Sr. Walker, não dwell no chat Só pergunte o status do equipamento do computador No quarto O Dr. Kimball completou o trabalho? A tela para o display da terminal O que? Escucha, Doc Eu estou terminando com seus f***s Os jogos de mal O que eu estou fazendo Essa toda a hora É implicar eu me encerrar Em qualquer coisa Que você cometete aqui Por eras Evidências I do not take kindly To being blackmailed By weirdo f***s In puffy white coats And I ain't your damn puppet My role as your accomplice In this f***ed up horror tale Ends now I'm heading your way, Doc And when I get there You'll do well To give me exactly What I risked my ass for In this godforsaken labyrinth Retorne o Dr. novamente Bom, então aqui Parece que já está tudo cumprido, né? Aqui não tem nenhum save Gostei que tivesse Mas tudo bem Opa, cutscene Opa, cutscene Ah, mano Tem por que ficar Postando bala com esses caras não, certo? Não vem muito perto Não Não Doc? Dr. Atherton, o que está errado? Respira-me F***, f***, f*** Re-te-te-e-s V-f***, f***, f*** Jardim O que deixa eu ficar No canto Olha só, cara Não parece que não, impressão mínima. Eita, tá colado na parede por que, mano? Já era pra ter morrido, né? Caraca, botaram ele de castigo na parede, né? Cara pra parede? Muito punk. E eu tô andando em seco, tô só vendo isso. Será que é agora? Saída da maternidade? Porra, tem que ser, cara. Aê! Pra cá eu nem vim, né, cara? Não tem nada aqui, não. Não sei escombros. Tem cinza. Tem que dar esses ângulos assim pra olhar se não tem monstro vindo. Agora eu já jogo vacinado já. Bom, tem que voltar até lá na sala do doutor, né? Aquela sala da ladainha lá que eu fico escutando o rádio falando o tempo todo. Aí está. Tá aberto, ó. Ih, rapá. Algo... algo sinistro aconteceu aqui, hein? Algo muito sério aconteceu. Um item. O inventário já ficou cheio. Então vamos ver se não dá pra combinar alguma coisa, né? Pior que dá. Aí. Fuja do hospital através do necrotério. Cara, onde é esse necrotério, mano? Agora eu não sei se ela é em cima no estacionamento. Ou se é subir nas escadarias. É. Vou ter que arriscar. Não saberia se eu não tentar, né? É. Algum lugar vai ser. De cedo, isso eu não tenha dúvida. Deixa eu ver se eu peguei uma chave. Eu peguei a chave. Chave do necrotério. Cara... Um protótipo. Não, não, não. Cara, não é pra cá. É do elevador, né? Vou pegar o elevador. Vou subir pro... O estacionamento. Acho que é lá, cara. Que é o necrotério. Tá com 30 de ser pra lá. Essa música aí, estilo Alfa de Hitchcock, voltou. Ó. E voltou até as alucinações. Ah, se eu não for pra cá, eu descubro. Que tem um corredor lá, que tem uma porta, que nunca foi aberta, entende? Nem isso. Eu vou até com o Trabuco na mão, até com a 12 na mão, mano. Que hora encrenta. Aí. Meu Deus, cara. Ah, tá de sacanagem, cara. Agora é tudo na base do surto psicótico. Nada é real. Nada é verdade. Como diz Edil, Edil Auditorio. Tudo é permitido. Nada é verdade. Era aqui mesmo. A chave do necrotério. Utilizada. A chave do necrotério. Utilizada. Também eu não tô querendo gastar meus medicamentos. Deixa eu ver se... Se eu tenho alguém, algum aqui, cara. Fluido de vigor. Fluido de vigor. Saúde, VR. Um tipo de avançado de fluido de saúde. É criado ao combinador de fluido. Não é esse, não. O medicamento pra ele. Bebida pelicular de hexacórico. Eu acho que essa daqui é cor, hein. Eu acho que eu deixei ele no inventário, cara. Quando eu fui salvar o jogo, cara. Eu guardei. Eu guardei no baú. Caraca, mano. Eu já ia dar de cara com ele, mano. O que é isso? Quem é isso? Sam. É você, Sam? É eu. É eu, Sam. Por favor, me ajude! Help me! Hurry! Don't fail me again! Don't fail! Don't leave me behind! Please... Don't! Não! Isso não pode acontecer! Não de novo! ... ... ... ... ... ... ... Parece que eu ganhei as ruas, hein? Finalmente! Tá parecendo que sim! Capítulo 3, hein? É, capítulo 2 finalizado, barra 2! Essa é a Raven. Você copia? Pronto. Code 11. Digo de novo. Code 11. Essa é uma emergência. Digo de novo. Com um desastroso desastroso de cerca do checkmate... Digo de novo. Uma mão não esperada chegou a sair. Um jogador esquecido... Um jogador esquecido... vai fazer o seu retorno triumfante ao jogo. Eu só espero que o Major ainda está vivo. Se você encontrar um jeito de contá-lo... Você deve estar vivo. Vou finalizar por aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Continue acompanhando a saga aí. A saga tá ficando boa. A série tá ficando boa, né? Grande abraço do Gaia. E até a próxima. Valeu!